Alô, minha estação invernada! Alô, Vila Aurora, querida! Vamos embora! Vamos embora! Chegou a hora! É, chegou a hora! Vamos que vamos! Em Momo abre as portas da folia Na invernada pôr de troca genial O quê? Vigredo do meu carnaval! Olha, eu falei que chegou! É, chegou a hora! Vem, vem! Em Momo abre as portas da folia Na invernada pôr de troca genial O quê? Vigredo do meu carnaval! Olha, eu falei amor! Amor veste a fantasia! Olha, segura! Olha quem chegou pra desfilar! Olha, que lindo! Óculos escuro, capa longa animado Com folião desvaiado Estasiado com a beleza do lugar! Olhem no rufá! Lufá da bateria! Ohôôôôôôô! Vinha comigo! Mostra todo o seu jingado Que legal, no girar das baianas ele vem É o nosso ilustre convidado No rufar da bateria Energia, minha comunidade! Energia! Mostra todo o seu xingado Que legal, no girar das baianas ele vem É o nosso ilustre convidado Olha sambor, cantor Da Transilfânia para nos encantar Se alimentou de amor e alegria Dançou com a porta a bandeira Amanheceu, é tempo de partir Contagiado de muita emoção É, vá no peito As cores do meu pavilhão Chegou, é, chegou a hora Vem com a gente! Tem bom moado as portas da folia Na invernada, ponte traga genial Enredo do meu carnaval É, chegou a hora Chegou! Tem bom moado as portas da folia Na invernada, ponte traga genial Que? Enredo do meu carnaval Olha, eu falei amor! Amor veste a fantasia Que lindo! Olha quem chegou pra descer Energia, minha comunidade! O escuro, capa longa animado O fulho é um desvaiado Estasiado? Estasiado com a beleza do lugar No fulho é um desvaiado No fulho é um desvaiado No fulho é um desvaiado Com a comunidade Vamos pra99 Vamos pra washing a manhã Oassenz? Olha o exclude! Mostra todo o seu xingado No fulho é um desvaiado No fulho é um desvaiado Ele vem É nosso ilustre convidado É o nosso ilustre convidado Sambou, cantou É a Transilvânia para nos encantar Se alimentou de amor e alegria Eu sou pra porta, banquia Amanheceu, é tempo de partir Contagiado de muita emoção Leva no peito As cores do meu pavilhão Chegou, é, chegou a hora Deimou voadas as portas da folia Na invernada, ponte traca, é genial Vigredo do meu carnaval Chegou a hora Deimou voadas as portas da folia Na invernada, ponte traca, é genial Vigredo do meu carnaval Alô minha comunidade querida Muito obrigado Muito obrigado minha comunidade A minha estação invernada